Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Erlândio do canal A Voz da Bíblia. Pastor João do canal A Voz da Bíblia. Se inscreva no meu canal, dá o seu like, aperte o sininho, compartilhe o vídeo e faça o seu comentário, meus amados irmãos. Você compartilhando esse vídeo, você vai estar ajudando no crescimento do reino de Deus, no desenvolvimento do reino e muitas pessoas vão ouvir a palavra do Senhor também em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra para o seu coração hoje. O Senhor tocou muito em mim para me falar essa palavra para vocês. E essa palavra, ela é uma palavra edificante, uma palavra de despertamento, uma palavra que vai mexer com você, vai te levar a você a confiar mais no Senhor, a buscar mais o Senhor, a se humilhar mais diante do Senhor. Para que você tenha uma vida abençoada na presença de Jesus, o nosso Salvador. No livro do profeta Isaías, no capítulo 55, a partir do verso 1º, o verso 1º diz assim Aí ele continua falando, Aqui no versículo 2, por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom e a vossa alma se deleite da gordura. Meus amados, eu quero explanar essa palavra na orientação maravilhosa do Deus Todo-Poderoso, o Espírito Eterno. Eu vou, com a ajuda do meu Deus, com a interpretação do Espírito Santo, eu quero direcionar essa palavra, direcionar essa palavra para você e que essa palavra sirva de edificação para a sua vida. Ou vós, todos os que têm sede, vinde às águas. Ou vós, todos os que têm sede, vinde às águas. Que água é essa? Que água é essa? Se você tem sede, aqui a Bíblia está falando sede de Deus. Sede da palavra de Deus. Sede de se lavar, se purificar nessa água maravilhosa que é a palavra do Senhor. A água purificadora que lava a alma, o coração espiritual, a mente. Purifica o homem, transforma o homem e a mulher numa nova criatura. Se você tem sede, a Bíblia não está sentindo sede fisicamente falando, porque você toma água toda hora, você toma água gelada, toma água quebrada do gelo. Você, quem sabe você é um tomador de água, você não tem problema de sede. Tem gente que é descuidado, não toma muita água. Inclusive, eu até quero dizer para você, tomar bastante água é bom para a sua saúde. Entendeu? Mas se você tem sede, a Bíblia está falando, vinde às águas. Vinde às águas. Se você tem sede de Deus, quem sabe você toma muita água, você tem saúde, você é uma pessoa até fisicamente falando, está bem. Mas o seu coração, a sua mente está chorando, o seu coração está reclamando, o seu coração está triste. Quem sabe você está com sede espiritual de Deus, de se alimentar de Deus. Quem sabe você tem tudo fisicamente, mas tem um vazio dentro de você. Você está com sede. Você não está bem, você está doente, você está enfermo espiritualmente falando. E você precisa ser curado. Por isso que Jesus, Deus está fazendo aqui um convite. Ô vós que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Vinho e leite. Olha, irmão. O leite aqui é um alimento. Vamos converter isso aqui para um alimento espiritual. É o primeiro alimento que um bebê se alimenta quando nasce. Se você está nascendo espiritualmente, vinde, se alimentai de leite. Leite é aquela comida, aquele alimento de início. O vinho fala do amor, do amor conjugal, fala de um relacionamento sólido, um relacionamento abençoado. Quando o homem começa a ter um relacionamento com Cristo, com Jesus, a palavra de Deus é como vinho. A palavra de Deus é como leite, é como vinho. Mas vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço. Isso aqui é de graça. Tudo que você vai comprar aí fora, nos mercados, você tem que ter dinheiro. Se você não tiver, você não leva. A salvação é gratuita. A salvação é de graça, é gratuita. A salvação não te custa dinheiro. A salvação só custa para você o seu querer, a sua vontade, o seu esforço. Por isso que Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quem sabe eu estou falando com pessoas que estão oprimidas. Vem, compre, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Se alimente do que é bom. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Olha aqui, a vez que você compra tanta coisa boa para se alimentar, é errado não. Nós precisamos nos alimentar porque nós temos um corpo e precisamos se locomover, precisamos trabalhar, precisamos lutar no dia a dia, precisamos de alimento. Mas estou falando aqui de um alimento que leva para a vida eterna. O que adianta comer tudo o que quer? Se alimentar de tudo o que é bom. Então, é, sabe, viver uma vida regalada e esplendidamente, e você, o dia que você tombar, você cair, você partir para a eternidade, você está faminto da palavra de Deus e nunca encontrou com a palavra de Deus, nunca se alimentou desse vinho, desse leite, gastou dinheiro só com aquilo que não podia alimentar a sua vida espiritual, só o físico, e não cuidou da alma e pereceu. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Vim de comprar e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comi o que é bom. Ouvi-me atentamente e comi o que é bom. Às vezes a gente se alimenta de tudo o que é bom. As pessoas fazem, comem uma comida boa, uma comida balanceada, uma comida, sabe, porque as pessoas pensam muito em saúde, querem viver uma vida saudável, uma vida, sabe, e a sua alma como está? Você está comendo o que é bom, espiritualmente falando? Ou você está comendo uma comida envenenada aí fora, uma comida poluída, uma comida, um evangelho poluído, um evangelho idólatra, um evangelho com a mistureba de coisas erradas, de idolatria e de pecado. É isso que a Bíblia está falando. Compar o que é bom, sem dinheiro e sem preço. De graça. Ouvi-me atentamente e comi o que é bom. E a vossa alma se deleite com a gordura. Aqui está falando de salvação. Se deleitar com Deus, se deleitar com o Espírito Santo, se deleitar com as bênçãos de Deus, se deleitar com a vida eterna. É isso que a Bíblia está querendo dizer. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Preste atenção. Ouça a palavra de Deus. Inclinai os ouvidos. Quem sabe você ouve tanta coisa. O seu ouvido é pronto para ouvir piada, para ouvir lero-lero de muita gente. Tem pessoas que têm os ouvidos prontos para ouvir coisas desagradáveis, coisa que não traz futuro nenhum, não traz edificação nenhuma para a vida nem para a alma. tem pessoas que ficam horas e horas na frente de uma tela de televisão assistindo todo tipo de seriados e filmes que não edificam. Mas ele não ouve o que é bom. Ele não abre o coração para ouvir a palavra de Deus. Ele não abre o coração para ouvir a mensagem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. ouve e a vossa alma viverá. Aqui está falando de salvação, vida eterna. Porque convosco farei um conserto. Deus quer fazer um conserto com você. Deus quer mudar a sua vida para melhor. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer entrar no teu coração, na tua vida, na tua família e te transformar. Por que gastar o dinheiro com aquilo que não é pão? Mas vinde e comprares sem dinheiro e sem preço. Jesus está oferecendo gratuitamente. O sacrifício de Cristo foi gratuito. Ele se doou. Ele se fez pecado para condenar o pecado na carne. Ele venceu o mal, o inferno, a morte para nos dar o direito de vida eterna. Podemos morrer fisicamente, sim. Por causa que nós herdamos a herança dos nossos antepassados pecadores. Adão caiu, o primeiro Adão caiu. E o pecado passou a todos os homens. Todo mundo agora tem que morrer uma só vez. E depois disso segue-se o seu juízo. Mas a Bíblia está falando que Deus quer fazer um conserto perpétuo, eterno com você. Deus quer que você faça parte da tribo de Judá e da tribo de Israel. Da casa de Judá e da casa de Israel. Deus quer que você tenha comunhão com Ele e com o povo dEle. Ele quer te dar as firmes beneficências de Davi. Eis que eu odeio como testemunha aos povos. Como príncipe e governador dos povos. Deus escolheu Davi. A Bíblia diz lá no Salmo. A Bíblia fala que Achei a Davi, meu servo. E com o meu santo óleo, ongi. Ele ainda era uma criança, mas Deus escolheu ele para ser rei de Israel. E deu para ele. Escolheu ele como príncipe. Para ser testemunha entre os povos. Como príncipe e governador dos povos. Jesus quer transformar a sua vida. Para que você seja rei e sacerdote. Depois da vinda do Senhor Jesus para buscar o seu povo. A Bíblia diz que aqueles que seguem o Senhor, que servem o Senhor. Que compra desse leite, desse vinho. Sem dinheiro e sem preço. E sacia a sua alma com a gordura da palavra e do Espírito. Essa pessoa vai se tornar rei e sacerdote. A Bíblia diz que na vinda do Senhor, no final da tribulação. Aqueles que foram, foi fiel, foram eleitos do Senhor. Reinarão para as nações futuras. Juntamente com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer dar as beneficências de Davi para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eis que chamarás a uma nação que não conheces. Está vendo? Chamarás a uma nação que não conheces. O Evangelho de Cristo está chamando. Reunindo essa nação que não conhece a Deus. Mas através do ídia da palavra do Senhor. Ele disse ídia por todo mundo. Pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crê, quem acreditar e for batizado será salvo. Só que ele disse também uma palavra de juízo. Porém quem não crê será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. É uma nação que nunca te conheceu. Deus quer chamar pessoas que não conhecem a Ele. Está chamando através do Evangelho. Um povo que nunca conheceu. É um povo que nunca conheceu a Deus. Através do Evangelho correrá para Deus. Correrá para Ti, o Senhor. Deus Todo-Poderoso. Por amor do Senhor. Correrá para Cristo. Aceita Cristo como Salvador. Por amor do Senhor, teu Deus. Eu santo de Israel. Porque Ele te glorificou. Jesus glorificou Jesus. Mas antes, quando Jesus morreu. Ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia Ele ressurgiu dos mortos. E a Bíblia diz que Ele subiu e se assentou à direita de Deus. E hoje Ele está como sumo sacerdote eterno. À direita de Deus. Eu intercedendo por você que não conhece a Ele. Mas através do Evangelho Ele está te convidando e te chamando. Se você quiser fazer parte deste povo. É somente abrir o seu coração. Aonde você está me vendo, me ouvindo. Abre o teu coração. Eu não estou chamando você para fazer parte de uma igreja. Eu não estou chamando você para ser religioso. Eu estou chamando você para fazer parte do ministério de Cristo. Das testemunhas do Senhor. Daqueles que se alimentam de leite e de vinho. E recebem a glória do Espírito Santo na sua vida. Sem dinheiro e sem preço. Tudo que você vai fazer hoje na vida, você tem que gastar. Mas a salvação é gratuita. Se você abrir o coração. Deus vai entrar na sua vida. E será salvo tu e a tua casa. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Não deixa de se inscrever no canal A Voz da Bíblia. Do Pastor João. Dá o seu like. Aperta o sininho. Compartilhe o vídeo. E faça o seu comentário. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.